Oi Piazada, tudo bom? Hoje eu vim apresentar para vocês algo muito bacana, uma loja perfeita em fabricação própria, olha só! Gente, a Leones Modas fica aqui no famoso buraco quente, olha só as peças perfeitas da loja, conjuntos de duna, tecido duna, gente, TED, olha que show, macacões, olha que bacana, gente, e o preço é maravilhoso, trabalham com o tamanho único, gente, veste até 1,42, tá? Vocês precisam vir conhecer a loja, vocês precisam chamar eles no WhatsApp, olha o WhatsApp deles aqui, gente, Instagram deles aqui também, olha que bacana, vou mostrar um pouquinho das peças que eles trabalham, olha esses conjuntos aqui, gente, show de bola, né? Conjunto de duna, tamanho único, gente, o macacão, olha que show, gente, tamanho único, olha que show! Tecido, costura perfeita, gente, elastecos na cintura, conjuntos, várias cores, tá? Esse aqui com a fenda no braço, olha que show, gente! Muito lindo, 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 lindo! O conjunto TED, gente, todo mundo me pergunta aonde encontra, aqui na Leones Modas tu encontra, gente, olha que show! Vamos passar um pouquinho dos valores pra vocês? Conjunto de elastecos, crop de elastecos, com calça, com fenda na cintura, olha que bacana, gente! Esse conjunto está por R$55,00, show, né? Essas são as cores? Olha só, gente, vou mostrar pra vocês as cores disponíveis aqui na loja, ó, neon, rosa, branco, verde, vermelho, o TED, ele está por R$50,00, gente, o conjunto, tá? Ombro a ombro, olha que bacana, show, né? Gente, o conjunto TED tem no preto e no branco, tá? Deixa eu mostrar pra vocês de novo aqui, ó, a costura, ó, perfeita, gente! Muito lindo! Os macacões, eu vou mostrar pra vocês também as cores com fenda, tá? Tem esse azul lindo, olha aqui, ó, quantas cores! Gente, ó, tem todas essas cores aqui, ó, no macacão e no conjunto, tá? Olha que show! Olha que lindo esse macacão aqui também, gente! Decote V, acinturado, tecido duna, tá, pessoal? Esse macacão aqui tá por R$60,00 e o conjunto também R$60,00. Esse vestido de lurex aqui, gente, sai por R$45,00, barbada, né, pessoal? Gente, olha que perfeição isso daqui! Você pode tanto deixar ele mais curtinho, amarrando aqui na frente, ó, quanto um pouquinho mais comprido, mas olha que lindo! O vestido paetê, gente, tá R$55,00, olha essa abertura aqui, ó, esse decote aqui, gente, perfeito, né? Também com detalhe na frente, com elástico, tá, pessoal? Esse vestido, gente, então, ele sai por R$55,00, olha que lindo, gente! Tem quais cores? Só essa cor aqui, gente, ainda, então, correm e aproveitem, tá? Gente, olha esses vestidos aqui! Eles são vestido de tule forrado com pelúcia embaixo, gente! Várias opções de cores, tamanho único! Olha que lindo esse aqui, gente! Olha esse vestido! Esse vestido sai por R$40,00, gente do céu! Um valor maravilhoso pra você revender na sua loja! Tecido maravilhoso! Costura perfeita, gente! E mais uma coisa bacana, eles enviam tanto ônibus de excursão quanto correio! Olha essa saia, gente! Saia de tule forrada, tamanho único! Ela está, só pra vocês, por R$25,00! Então, correm! Amem eles no WhatsApp! O WhatsApp deles, gente, aqui, ó! O Instagram deles fica aqui na rampa do Hotel Family, tá, gente? No famoso buraco quente! Gente, ó! Esses crópedes aqui, ó! R$30,00! São lindos! Leones Modas! Fica aqui no famoso buraco quente! É fabricação própria! Envio, correio e ônibus de excursão! Chamam eles no WhatsApp! Faz as compras de vocês! Aproveitem! Promoção somente pros meus seguidores! Correm e compram à vontade, gente! Gente, Leones Modas! Fabricação própria aqui! Conjuntos, macacões, vestidos de festa, paetê, lurex, TED! Você encontra tudo aqui! Perfeito! Costura perfeita, gente! E qualidade! Valores também, tá? Olha só que coisa mais linda! Olha só que coisa mais linda! Música Música